Isso porque discutiu com o funcionário da empresa que desligou a energia elétrica da casa dele. As imagens do atropelamento e todos os detalhes do que aconteceu, você acompanha agora. Olha as imagens. O funcionário é este, perto do caminhão. Ele pega os equipamentos e vai até o poste para fazer o serviço. Minutos depois, o morador chega, questiona o que está acontecendo. O funcionário dá a ré. É depois desta imagem que o atropelamento acontece. Veja que o funcionário da Coppel vai embora. Vizinhos correm, tentam ajudar. O morador teria recebido uma ligação de uma familiar, avisando que funcionários da Coppel estavam na casa, para corte de energia. Ele foi correndo ver o que estava acontecendo, já que estaria com as contas em dia. O funcionário teria contado que um vizinho que mora no mesmo quintal, mas em outra casa, estava com a conta atrasada. E que por isso não conseguiu desligar só o relógio do vizinho. O morador ficou nervoso, pediu para que o funcionário ligasse a luz novamente e teria segurado o volante, para evitar que ele fosse embora. Com o atropelamento, o morador fraturou o fêmur e teve outros ferimentos. Em nota, a Coppel informou que o empregado da empresa terceirizada, que aparece nas imagens, em atitude inaceitável, já foi identificado e que a companhia está adotando as providências legais cabíveis contra o indivíduo e a empresa. Tal conduta não pode ser tolerada e a companhia lamenta o ocorrido. É o mínimo que se espera, né? Já pensou?